E vocês, feliz final de ano. Um, dois, três. Doe amor, doe carinho, doe amor, doe carinho. Manda uma mensagem pro pessoal do final de ano aí. Valeu moçada, esse aqui é o Quarteto Fantástico. Feliz Natal. É só o Tocha. Vamos vocês, um abraço. Deus abençoe a todos da nossa página aí. Deus abençoe a você aí. Um abração pros nazireus. Aqui na igreja, vamos apresentar os nazireus, o pastor de Ronão falou, os gadarenos. Deus abençoe a você aí. Na minha casa não, na sua casa não. Não é uma música não.